Boa tarde, Dai. Boa tarde. Tudo bem? Me chamo Creu de Mar. Eu estava aqui, estou fazendo o curso de gestão de segurança alimentar. Estava com uma grande dificuldade no meu TCC e uma colega me indicou, deu o contato de Dai e eu entrei em contato com ela e ela me ajudou bastante, bastante mesmo. Me deu uma luz, me deu uma luz mesmo, que eu estava assim desesperada já, desesperada que eu tenho que entregar o TCC no dia 30 de agosto. Então a gente acha que é muito tempo, mas o tempo passa rapidinho e é uma coisa que você tem que fazer, estudar, ler essas coisas todas. Então ela me deu assim uma luz, foi ótimo, ótima mesmo. Quem puder, quem tiver o contato dela, pode entrar em contato, pode pegar mesmo, porque ela é ótima, ótima mesmo. Um beijo Dai, muito obrigada e agradeço mesmo, que Deus lhe abençoe. Beijo.